O que é que você está aqui? As pessoas não gostam de mim na cidade? Só porque eu sou um bandido? Tudo bem, por lá. Como você faz? Um caminho para a felicidade. Um livro para a verdade. Um livro para o futuro. Meu livro. Meu livro sobre o caminho para a felicidade. O dinheiro. Seja rico. Senhor, senhora, faça algo de você. Eu te amo e quero te fazer feliz. Olha você. Olá, amigo. Você quer ser rico? Eu já tenho o livro. Oh. Bem, isso é incrível. Como você está se acostumbrado? Bem, eu estou claramente não rica. Vamos, amigo. Você tem que trabalhar mais. Hum. Olhe as equações. Segue os 38 passos para a felicidade. Ser um homem. Eu gostei do meu dinheiro. Nós todos gostei do nosso dinheiro, amigo. Cabeat, Amtora. Como dizia meu velho. Meu velho velho disse coisas diferentes. Agora dê-me o dinheiro. Sai daqui. Vagabundo. Você está louco? Não, não. Não. Por favor. Vamos ver. Vamos ver. Isso é para você ter me roubado. Eu não quero nenhum deles. Oh, não. Ah, não. Ah, vamos lá. Vamos lá. E é o seu funeral. Eu não vou parar até você conseguir. Ah! Ah, meu Deus. 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 Bora. Verminosa. Sobe, né, Verminosa. Por aqui, por aqui, por aqui. Pula, pula, Verminosa. Caralho. Verminosa não sabe pular ali. que, por aqui. Nossa senhora. Deu sua cabeça. Pula, de acho. Firuleta. Ai, caralho. Também. Pula. Ai, caralho. Precisa um cavalo. Vem aqui, não dá. Ninguém gosta de mim, eu te falei Caralho, escapou de dois, velho Alô, seus trouxa Aqui, aqui, aqui Olha na frente, seus malandros E aí, não consegue pular daqui Esconde Cacete Os caras estão me procurando Baixa aí Tomar um veneno aqui pra Eles estão tudo aqui atrás do muro E aí, caralho, me viram? Onde que vocês me viram, filha das puta? De onde? Caralho Quem que tá me vendo? Nossa, isso vai doer amanhã, hein? Vai tomar na perna, se vier Aí, vem, vem Eu avisei Vai, levanta agora, vai Vem Vou arrancar a cabeça do próximo Cadê? Não tem nem mais dinamite pra jogar nos caras Tem quanto tomar no top Caralho Caralho, tá aqui o fogo aqui na caixa, burro Vai pegar fogo na minha caixa Caralho Burro pra caralho Deu mole Vai tomar chumbo, vem cá Nossa senhora A primeira passou a zunir na orelha Morreu surdo Deus tem a piedade Você vai morrer Aqui ele está Deus me livre Só que eu sou o John Marston E olha lá, um de frente Está louco Olha lá, olha lá, olha lá, cara de brabo Preciso de um cavalo O que é que é? O John Marston não sabe nadar Sai Sai, que cacete, pegou Deu uma lambiscada em mim Ai Vai vir de frente, vai vir de frente Errei, estou de costas Nossa senhora, foi parar no diabo Meu cavalo não está nem perto Me deixa em paz, esse cara Eu só queria meu dinheiro de volta Ai, estou me na bunda Tomei de relão Vai ter uns capangando maluco Aqui, velho Ele sabe da manção do rico, pula Lá, toma o rabo, vocês tudo Tem um barco aqui Nem sabe como é que morreu o caralho aí também na orelha e deixei em paz é melhor correr no meio de jacarãs só que é um cavalo mano aí tomei na bunda aí tomei no cu aí tomei na perna muerto E aí